O que tem acontecido com o Korn nos últimos tempos, sabe, eu sinto que ele tá sempre ligado com coisas que são pesadas. Só que é ligado de forma indireta, por assim dizer, onde ele não é a pessoa que tá causando a treta, sabe, ou o mal. Mas acaba que ele sofre mesmo assim. Por exemplo, no caso do Cartunizando, que foi uma situação super complicada e delicada, sabe, que ele tava lá meio que por trás, tentando ajudar o Matt o tempo inteiro, conversando também com o pai do Matt. E isso, com certeza, era uma pressão muito grande, que eu imagino que, cara, já pesava muito, sabe? Deixa também sequelas, isso. Mas mesmo antes disso, o Korn já tinha os seus problemas, como o famoso caso do Stalker dele. Mas agora a coisa foi bem mais além. E quando a gente achava que tava indo além, conseguiu ser mais absurdo e mais horrível ainda do que simplesmente o sol além ali. Pessoas imputando coisas em cima do Korn, um monte de coisas falsas. Enfim, vocês vão entender, mas antes eu preciso mostrar o patrocinador. Pra quem quiser pular e continuar o vídeo, vai estar a minutagem aí na tela, tá bom? 3, 2, 1 e... Blaze, hoje eu vou mostrar uma jogada que eu fiz aqui no novo modo de jogo dele, chamado Slide. E vocês já ouviram, né, gente, jogo, jogada, é porque a Blaze realmente não é investimento. É diversão, pra te entrar aqui mesmo com o intuito de se divertir. Lembrando também que é só pra maiores a idade. E depois desse registrar e usar meu código Utopia, que tu vai ganhar várias vantagens, tu vem aqui em depositar. E colocando cartão de crédito e piques entra na mesma hora, tá bom? E aqui tu pode escolher qual jogo tu vai jogar, tem um monte de opções. Alguns mais famosos do que outros, né, mas como eu falei, gente, é o Slide o nome dele hoje. Aqui na esquerda a gente coloca o valor, na direita o alvo, que é por quanto que a gente vai tentar multiplicar. Se a gente colocar o alvo por 4, por exemplo, e a nave ali cair no 4 ou mais, a gente multiplica. Se cair abaixo, é claro, a gente perde. Eu comecei colocando 400 reais aqui no multiplicador 2, humilde, cara, sem muita ganância. E o jogo começou a girar, mano, e olha que loucura que aconteceu. Foi no multiplicador 296, quase 300. Ou seja, se alguém colocasse pra multiplicar por 200, mano, realmente iria multiplicar por 200, que loucura. Mas, é claro, nem sempre é assim. A gente pode ver no histórico ali, sabe que é bem variado. Tem momentos que cai no 0 ou perto do 0, mas aqui deu bom e eu multipliquei o dinheiro que eu coloquei. E eu fiz mais uma jogada só pra ver, sabe, eu coloquei 50 conto pra multiplicar por 2. E mais uma vez deu certo, então eu queria sair logo e sair. Mas eu lucrei. Não esquece, tá bom, que é só um jogo, tem grande chance de tu perder. Então não coloca tua janta e código UTOPIA pra ganhar vários benefícios, tá bom? E bora continuar o vídeo. Eu acho que todos vocês já sabem o que aconteceu com o Corey. Simplesmente, do nada, o nome dele foi citado em um documentário que tá dentro da HBO. Só de falar isso, a gente pode pensar que não é nada demais. A gente pode até pensar mesmo que é algo positivo. Finalmente, o Corey fugindo mais da sua bola e sendo citado em um documentário. Que legal, né? Entretanto, não é bem assim. Eu fiquei sabendo disso quando aconteceu por conta dos tweets do Corey, porque ele tava bem desesperado, por assim dizer. Porque é uma situação bem ruim mesmo, sabe? Mas eu não sabia gravidade até então. Ele tinha acabado de postar um vídeo no canal dele explicando e eu fui lá entrar na HBO pra ver o tal documentário. Porque não era possível, sabe? Principalmente porque não entrava na minha cabeça, mano. Não é possível. E o documentário se chama Massacre na Escola, a Tragédia das Meninas de Realengo. E eu assisti o terceiro episódio inteiro, que é onde ele aparece e assim... O documentário em si, eu diria que é um documentário bem importante, é bem forte e também triste. Mas daí a gente chega numa parte que tem um homem chamado Ricardo Chagas que ele solta um monte de desinformação. E também suposições, assim, da cabeça dele. Uma das suposições, é claro, é em relação ao canal do Corey. Que basicamente o canal do Corey tá lotado de aliciadores de menores. E até mesmo quase dá a entender, sabe? Que o Corey tá muito conectado com isso. E aparece lá a voz do Corey também, o rosto, sabe? É realmente um absurdo. Simplesmente usaram a imagem do cara de graça e ainda associaram com isso. E quando tudo foi exposto e o Corey foi lá se pronunciar, eu pensei mesmo que eles iriam se retratar, sabe? Talvez deletar a parte ali em que aparece o Corey, mano. Ou qualquer coisa parecida, mas não, pelo contrário. Pra vocês terem noção, no aniversário do Corey tava passando o documentário ali, exatamente o episódio que ele aparece na televisão, mano. Eu fiquei, sério, muito triste com isso porque, meu Deus, mano. Não é possível, mano. No aniversário do cara ainda, sabe? É muito azar. E tem muita coisa que vai além ainda. O Ricardo Chagas no pronunciamento dele, porque ele se pronunciou, em vez de admitir que sim, sabe? Que ele poderia causar algum problema querendo ou não pro Corey. Que poderia ter alguma interpretação ou que de qualquer jeito, sabe? Isso não era benéfico pra imagem do Corey. Ele decidiu fazer o contrário mesmo. E fez uma live lá totalmente arrogante, sabe? Dá pra dizer que até mesmo xingando o Corey. Gritando e falando que o Corey é completamente irrelevante. E falando que se algo acontecesse com a vida do Corey, não era responsabilidade dele. Quando a gente para e pensa que isso não é brincadeira, que isso aí realmente aconteceu, sabe? Nossa, mano, é inacreditável. Eu confesso que eu tava esperando algo completamente diferente. Ainda mais vindo de alguém que se diz, sabe, profissional e tudo mais. Como se não desse pra piorar, teve um momento que o Instagram ali do Ricardo Chagas também postou algumas publicações do Tiff. O Tiff é aquele cara do Xbox Mil Grau que ele foi cancelado por racismo. E foi até mesmo no Flow Podcast lá pra se defender. Vocês se lembram dele? Eu acho que não, mas geralmente assim o Tiff é um cara que pega as coisas que tá acontecendo pra chamar atenção. É o jeito que ele se mantém minimamente irrelevante assim na internet. Se não me engano, até agora, recentemente, algumas torcedoras do Bahia tão processando ele. E o próprio Bahia fez uma publicação no Twitter dando apoio jurídico. Mas agora o cara fez alguns comentários sobre o Corey, sabe, insinuando que ele é até mesmo o Pedro. Eu acho que o primeiro tweet que ele fez foi esse aqui. Comemorando graças a Deus, mano, que tinha acontecido alguma coisa com o Corey. Porque o Corey tava se justificando ali que o canal dele não era pra criança. E mano, quem é que comemora o cancelamento de outra pessoa, tá ligado? Mesmo se o Corey comentou sobre o caso do Tiff lá, mano, anos atrás. Meu, que foda-se. O que foi, mano? Será que ele ficou com um rancorzinho? Tem que comemorar? Quer chamar atenção? Um cara respondeu isso aqui, ó. Deus é bom o tempo todo, Tiff. O canal dele não é pra crianças, mas o cenário tá cheio de bichinhos e pelúcias, brinquedos coloridos e um monte de coisa bem infantil. Mas não é pra crianças, sei. E daí o Tiff respondeu isso aqui. A Polícia Federal pode olhar o HD. Nunca falha. Dando a entender, obviamente, que o Corey tem o conteúdo errado no computador. Que eu não vou entrar em detalhes porque você sabe muito bem o que ele quis dizer. Meu Deus do céu, olha onde chega. E depois até mesmo ele fez um comentário ali usando a palavra pedo. O quão longe ou quão sujo pode ser uma pessoa, sabe, pra ganhar atenção? Será que ele não tem, sei lá, mano, nenhum pingo de empatia ou como é que funciona? Olha tudo que o Corey tem que aguentar, mano, de graça, tá ligado? Sem fazer nada. Ele produz um conteúdo no YouTube, mano, que diz que não é pra crianças. Até porque de forma literal nem o YouTube é, né? É por isso que existe o YouTube Kids. Mas tudo bem, tem crianças que usam o YouTube, sim. Obviamente, devia ser com os pais ali fiscalizando pelo menos minimamente. E o Corey sempre deixa claro, meu conteúdo não é pra criança, mano, ponto. Quando a gente vai postar um vídeo, sabe, nós, YouTubers, cara, a gente sinaliza lá nas configurações. Se o nosso vídeo é adequado pra crianças ou não. Eu, o Corey, mais um monte de gente, a gente só clica aqui, cara. Meu conteúdo não é pra criança, acabou. Mas o Ricardo Chagas disse que os aliciadores usam os comentários do canal do Corey pra aliciar crianças. E que o Corey sabe disso. E ele fala como se fosse a maior verdade do mundo, sabe, o Corey sabe. E assim, não dá pra saber mesmo de onde que ele tirou isso. É uma suposição gigante que ele transforma em fato, sabe, especificando o canal do Corey. Até porque, como que isso aconteceria também? A maioria dos YouTubers bloqueiam um monte de palavras maldosas, sabe, por assim dizer, e também links. É muito difícil alguém ser meio que aliciado nesse meio. Além que existe também a moderação nos comentários. E se algo acontece depois de todos esses fatores aí, é realmente por falta de supervisão dos pais. Ou talvez até do próprio YouTube. Não tem como querer punir, sabe, ou criticar, cara, destruir um criador de conteúdo. Se ele tá literalmente seguindo cada regra do site. A verdade mesmo é que isso aí poderia acontecer com qualquer outro YouTuber, sabe. Mas aconteceu justamente com o Corey. Que ainda bem, sabe, ele tem visibilidade, cara. Ainda bem também que ele é bem forte. Porque é uma situação muito ruim. Muitas pessoas falando besteira que nem o Tiff ali. Mas é muito saber que o público dele sabe quem é que tem que tá no lado dele. Realmente tá com ele. Eu fiquei bastante triste com essa situação. Mas agora o Corey tá buscando os direitos dele lá na justiça. E parece que daqui a pouco a gente já vai saber se o documentário continua no ar ou não. E esse vídeo aqui é minha forma de apoio. Porque tudo isso é realmente um absurdo. Tentem apoiar muito o Corey. Mandar muita mensagem. Porque poderia ser com qualquer um de nós, sabe. Então, pô. É isso. Até a próxima e tchau.